Que o mundo está mal, dizemos, e foi de mal a pior Que o mundo está mal, dizemos, e foi de mal a pior E afinal nada fazemos para que ele seja melhor E afinal nada fazemos para que ele seja melhor Há tão pouca coisa boa, tanta má por boa escrita Há tão pouca coisa boa, tanta má por boa escrita Que quando o bem se apregoa, quase ninguém acredita Que quando o bem se apregoa, quase ninguém acredita Tanto da vida conheço, que ao ver o mundo tão torto Tanto da vida conheço, que ao ver o mundo tão torto Às vezes quando adormeço, desejava acordar morto Depois de tanta desordem Depois de tão dura prova Depois de tanta desordem Depois de tão dura prova Deve vir a nova ordem Se vier a ordem nova Deve vir a nova ordem Se vier a ordem nova